E aí Estamos aqui na cachoeira aqui de São Cristóvão, tá ligado? São Cristóvão não, como que chama essa cachoeira, reizão? Saltão, tá ligado? Reizão bravíssima aqui com super chandão, ó. Vamos tentar chegar lá, mano. Vai dar umas duas horas de caminhada. Mano do céu, tá tudo uma fraude isso aqui. Ela já foi fazer o reconhecimento ali pra ver se dá pra chegar no lugar. Carol, bravíssima já... Cada um vai lavar um tênis meu. Ela tá puta, ó. Olha lá o tênis que tá, né? Filma esse tênis aqui do jeito que ele tá agora e a gente vai filmar na hora da volta, ó. Vocês vão lavar meu tênis. Vai tá da cor da terra. Tinha que tá chovendo pra melhorar. E, rapaziada, estamos aqui na cachoeira aqui do... Já esqueci o nome de novo, do... Saltão. Do que? Saltão. Saltão. Ah, é esse nome. Tudo indica que essa cachoeira é muito boa, né? Pagamos 35 pila cada um pra entrar aqui. Se não for no mínimo legal essa cachoeira aqui, eu vou pedir vender de volta, né? Tô de brincadeira. Eu quero ver o que que cai junto com a água lá pra eles cobrar um preço desse pra gente entrar aqui, né? Vamos ver, né? Se cair lá uns esteroides pra nós ainda tá bom, né? E o pitbull tá onde? Olha, veio... Sentadigo lá no cantinho dele, como sempre, né? Mantendo 100% a dieta aí, ó. Suquinho zero. Meia anacarela, suquinho zero. Meia anacarela sempre. E o tríceps tá marcando ou não? Se é louco, manda o tríceps, manda o tríceps. Ó, ó, ó. Aí sim, hein, pitbull. Se é louco. Tá vindo, né? Projeto aí de 30 dias de dietinha. Tá vindo, tá vindo. Ai, que farsa. Bora, rapaziada. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Só tô esquecendo aquilo aqui, ó. Só tô esquecendo aquilo aqui, ó. Olha, olha. Eu perdi isso aí. Acabou com o Gatorade, rapaz. Virou o Gatorade inteiro no mundo. Vamos ver o que ele conseguiu fazer isso. Ele chegou na cachoeira, já. Vai! Vai! Xandão! Vem aqui comigo, vem cá. A placa é debaixo. Proibido entrar na água sem a presença de sal à vida? O que você acha? Vim na cachoeira e não poder entrar. Trouxe aquela boia pra colocar no braço. Aí, ó, a placa aqui. Eu sou o maior salvador de vida desse planeta. Então pode, tá liberado. Pode, pode. Estamos com o pitbull leva jato aqui também, ó. Eu, hein. Ó, ó. Faz a pose, faz a pose. E ó, o que eu faço aqui, ó. O que você tá achando de shape aqui, ó, Rei? Cara, acho que mais um mês você consegue subir numa competição. É o projeto. Camiseta, camiseta. Faz o mês aí. A pose de mês? Qual que é a pose de mês? Ih, solta o bracinho, não sabe? Não. Eu só faço tudo. Ensina ele aí, ó, Rei. Ah, do disco. É, do disco. Ah, do disco eu faço. Vai entrar na cachoeira ou tudo? Ah, mano, tem que ver? Eu vim até aqui pra não entrar. Aí dá de brincadeira, né? Como é? Ah, o Rafael trouxe ele que você tá aqui no cachoeira também. Tem que entrar logo. Ah, tem que entrar. Ah, vou entrar. Só aqui. Tá bem raios, hein? Ó, aquele cinquentão ali é pra durar, olha, no mínimo até o carnaval. É pra curtir os dois primeiros dias do carnaval. Se gastar isso daí antes, o orçamento foi embora. Aqui são os campeões hoje só. Nossa, vão ver muita coisa. Ah, não, mano. Hum, e aí, Rei, ó. É uma amarela. Tem toalha lá no carro depois. Não tem problema não, Rei. Estou usando a mesma cueca faz duas semanas já. Ó, e aí, a perna, e aí, a perna. A volta do homem salsicha, rapaziada, ó. Ó. Olha lá. Já é uma linguiça agora. Ó, linguiça. Foda o relógio. Foda o relógio, tá louco, não dá não, velho. Saiu o pé de maio. É? É. É, volta aí. Foda aí. Foda aí, é fácil. Espera aí, você vai dar uma coisa. Foda aí, cara. 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 Olha a dificuldade do pique burro, velho. Ah, que dificuldade, hein, gente. Valeu, mano. Que viadagem é essa aí? Márcia, R$35,00 jogado onde? Na cachoeira. Pega a visão. Não deu, né? Não deu, não. Vamos entrar descalço ali, ainda foi um desafio, rapaz. Vai tomar no rabo essas pedras aqui, o bagulho parece espetando a alma sua. O que você acha, R$35,00? Não, tava difícil a entrada ali. Eu, como já fui do exército, já da marinha, já pratiquei muito tempo isso daí. Eu tava calejado, né? Foi de boa pra mim. Tá de boa? Costumado com carpete, né? É, o cara, né? O Lucão não conseguiu entrar, teve que colocar meinha, você viu lá, né? Nossa senhora, o Lucão foi, ah, um prazer, sabe, né? Menino criado aí no café ali, né? O que você achou, Rafael? Eu faço cá de todo dia aqui pra mim, essa é a novidade. Rafael, mano, acho muito estranho falar Rafael. Nossa, o Gui aqui tá bolado, já conhece o tempo, não tem desafio nenhum pra ele aqui. Só passamos quantos km? Eu marquei lá, acho que 18 km. A gente passou 18 km. Só isso, só 18 km de erro. Passamos 18 km conversando de jogo. 18 km, 35 pilas, e é isso aí. Quase voltamos pra Ribeirão Bonito. Estou em pé quebrado. Mais duas. Mais duas. Olha, tá um passou, se quiser no tênis, né, mano? Mais uma. Falta pouco, velho. Vamos lá. Vamos chegar, vai. Motivação, vai. Tipo o Lava Jato aí também, ó. Desafio nenhum. E o Xander ainda chegamos aqui e competimos um com o outro, quem fazer mais flexão. Quem ganhou? Ele ganhou. Por duas. Duas? Bem fácil, rapaziada. O Xander não tem tempo ruim, mano, minha energia é fantástica. Vamos voltar lá? Vamos. Vamos embora. Vamos vermos? Tá. Ai, caralho. Rapaziada, então foi isso daí. Olha lá. Então foi isso. Mais um vídeo aí de cachoeira pra vocês. Quando a gente chegar lá em Ribeirão, a gente vai caçar uma outra cachoeira que tem lá pras redondezas. E vamos tá indo pra avançar pra vocês, fechou? Cachoeira aqui é da hora, tá ligado? Só que assim, o lance é nem voltar mais. Né? 35 pilas aí não dá, não, né? Falaram que tem uma da hora em brotas. Não, mas... Sabe aquele tipo laguinho que fica de... Ai, como que fala? Como se fosse uma borda infinita pro penhasco assim? Ah, tô ligado. Lá em brotas. Lá em brotas. Lá em brotas. Lá em brotas é perto de Ribeirão. Dá pra falar lá, hein, rapaziada. É o mesmo caminho pra gente. Rapaziada, então é isso. Se vocês gostaram aí do vídeo. Cachoeira, as águas primordiais aí. Curtam, compartilha, comenta, xinga todo mundo aí. E logo menos tem mais vídeo pra vocês aí, fechou? Tchau, tchau, tchau.